Presidente Bruno de Carvalho, tem algo muito importante a dizer. O que é? Muito obrigado a todos por estarem presentes neste evento que eu criei no Facebook. É só para avisar que Jorge Jesus será despedido do Sporting Clube de Portugal porque ele uma vez disse a palavra vermelho, inadmissível. Só para terem uma noção, o Paulinho uma vez apareceu com os calções magenta e levou-o com um processo disciplinar. Por isso, o próximo treinador do Sporting Clube de Portugal será o Gonzalo, que é um palerma que anda aí a fazer vídeos na internet. Mr. Jorge Jesus, o que tem a dizer sobre esta informação dramática? Na verdade, o que aconteceu não foi nada disso. Olha-me este a tentar desculpar-se. Eu nem sequer disse a palavra vermelho. O que eu disse foi que só queria ver melhor a repetição da jogada do Vazbost utilizando o provérbio ver mais o substantivo superlativo melhor Vai para a rua! Queremos o Gonzalo! Só que o presidente nem me deixou acabar. Então ficou só vermelho sem R que é o António de verde, como se sabe. Treinador! A partir de hoje, temos que apoiar o novo treinador. Viva o Gonzalo! Nós acreditamos, nós acreditamos, nós acreditamos do Gonzalo! Podemos então dar início à conferência de imprensa? Sim. Boa tarde, Mr. Começo por lhe perguntar o seguinte. Não tem medo de ser despedido já hoje, uma vez que está a utilizar um mero fato de treino? Não, ainda bem que me chamou a atenção, ainda bem que me chamou a atenção para isto porque, de facto, era uma falha gravíssima. Muito obrigado. Próxima pergunta, sim. Que conselhos é que lhe deixou o anterior treinador? O anterior, Mr., sobretudo, essencialmente, tenho que pôr a jogar o Mané. Avançado, extremo, guarda-redes ou até massagista, o Mané tem de fazer parte integrante deste projeto. Mas, oh, Mr., o Mané já saiu do Sporting, foi emprestado ao Estugar da duas épocas. Mas, se faz favor, onde é que isso está escrito? Vem aqui mesmo, na capa do Rescord de ontem? Não, é um escândalo. É um escândalo. Não há condições. Não há condições para trabalhar assim. Não foi isto que combinámos? Não foi isto que combinámos, eu e o Presidente? Acho que é que... Daqui a bocado dizem-me que também o Selimandowski e o João Mágico também saíram, não? Quer dizer... Daqui a bocado vai... Daqui a bocado dizer... Não há condições assim, não sei o quê. Quais são os objetivos para a nova temporada? Homens... O objetivo, como deve calcular, é ganhar campeonato nacional, Taça de Portugal, Taça de Liga, Superta de Taça Nacional, Liga dos Campeões, Esperta a ser o país mundial de clubes. Mas quer dizer... Sem o... Sem o mané, como é que isso vai acontecer? Está a perceber, não é? Não... Não tem lógica pensar em... Então ele já falou com o Presidente? Não, não... Falei com o Presidente, mas qual Presidente? Talvez você não sabe o que é. Oh amigo, isto é um vídeo para o Youtube? Ou se eu vou jogar Fifa? Está aqui o comando? Se o vídeo é para o Youtube, porquê aquilo está no Dailymotion? Queres tipo bué das cenas mais baratas? Utiliza o código GOZAL E ganha uns fantásticos 0% de desconto em todos os sites do mundo! Como é que é, mané? Sejam bem-vindos à série mais aguardada da história do canal, O Modo Carreira! Com o Sporting Club de Portugal! Como sabem, isto é a segunda vez que estamos a fazer uma carreira com o Sporting no Fifa. A primeira vez tinha sido no Fifa 15. Na altura fizemos um plantel do QC. Tínhamos o Pogba, tínhamos o Royce, tínhamos o Iturbo, o Elbeck, Elxarawi, o Garay, Danilo Alava... Olha, daqui... Não consigo pegar na orelha por causa do... Se conseguimos fazer uma equipa metade dessa, só metade, eu já vou ficar contente. Pusamos o nosso orçamento para transferências em 20 milhões, o que é bom, porque no Fifa não há doyen para pagar. Portanto, estes 20 milhões são mesmo para contratar jogadores. Depois temos aqui as transações, que é basicamente os jogadores vendidos e comprados e o balanço total... Claro que isto está errado, o carril não saiu por 24 milhões, saiu por zero, mas... Não interessa, ok. E a perspectiva geral acaba por dar isto. Gastámos 47 milhões, vendemos 121, portanto dá um balanço global de 73.9 milhões positivos. Possivelmente o orçamento de 20 milhões está refletido de acordo com isto. Digo eu, não sei. Depois temos aqui esta secção das expectativas da direcção, que tem algumas novidades. O que é que acontece? Sucesso nacional, em nível crítico, temos que ganhar o título da Liga Nós a curto prazo e, na Taça de Portugal, chegar às meias finais. O objetivo principal será sempre ganhar o campeonato nacional. Na Europa, na Champions Cup, que é a Liga dos Campeões, chegar às eliminatórias, ou seja, passar a fase de grupos e, a longo prazo, num espaço de três épocas, conseguir chegar aos quartos de final. Esta época, eu não vos disse, mas o nosso grupo da Champions é igual ao grupo do Sporting na realidade, com o Real Madrid, Dortmund e Legia. Portanto, não vai ser fácil passar aos oitavos, não. Relativamente às finanças, manter o crescimento salarial dos jogadores abaixo de 15%, Estes objetivos são estúpidos. O que interessa é ganhar. Não interessa se é pra pôr putos da Academia, se é o caraças. Se eu não fizer isto, vão-me despedir? Acho que não. Eu vou cagar um bocado para isto. Só para depois não me virem comentar que Ah, não estás a pôr meninos da Academia, nem... Não, eu vou cagar para isto. Alcance da marca, lucrar 30 mil euros com vendas de camisolas numa época, mas isto depende do treinador? Provavelmente eu tenho que pôr os jogadores a jogar bem, se eles jogarem bem vendem mais camisolas. Vamos agora à parte que interessa mais, que é... Ver o plantel do Sporting, que já está com um lesionado, que é o Adrian. Será que isto tem a ver com a realidade em que o Adrian está mesmo lesionado? Vamos começar com o Baz Doss, 78 de overall. Ele é bom jogador na realidade, mas no FIFA deixa um bocadinho a desejar. Tem ali bom remato, tem bom físico, mas... Podia ser melhor, não é? Seja como for, ele vai ficar no plantel, vai ser o nosso avançado titular para já. Vamos ver como é que ele se desenrasca. Segundo avançado, Alan Ruiz. Tem bom remato, tem bom drible, mas depois não tem tanta velocidade, o que é uma desvantagem. No entanto, ele ainda é novo, portanto tem boa margem de evolução. Acredito que vai ser um jogador muito útil no futuro. Adrian Silva, este é o deus da equipa. Vai ficar no plantel, obviamente. Não pode sair nem por nada. Gelson Martins, olhem bem para aquela velocidade. Que besta! 78 de overall, é muito novo, ainda tem 21 anos. Vai evoluir que nem um animal. É para mantermos o máximo tempo possível no Sporting. Porque vai ser um jogador de top. Brian Ruiz, bom jogador. Vai ser muito útil nesta época e na próxima. Depois possivelmente vendemos, porque ele já está com 31 anos. Só 30, não sei, por aí. Mas para já é um jogador muito útil. Médio esquerdo, tem bom drible, bom passe, que dá sempre jeito. Não é muito rápido, mas compensa com outras coisas. E pode jogar a segunda avançada também. Uma coisa que eu acho que o FIFA tem mal é que não dá para adaptar os jogadores a posições. Por exemplo, o Brian Ruiz é médio esquerdo. Nós podíamos pô-lo a jogar várias vezes a segunda avançada. E ele ia se adaptando a essa posição. É uma coisa que ainda não fizeram no modo carreira, que eu saiba. Portanto, o jogador tem sempre a sua posição fixa. O que não é muito realista, porque um jogador às vezes faz várias posições. Mas é o que temos, não há nada a fazer. Médio defensivo, William Carvalho, outro animal. Olhem para aquele físico e para aquela defesa. E mesmo o passe, está bastante bom. É o melhor jogador da nossa equipa. Juntamente com o Rui Patrício, também com o overall 84. William também é um jogador que queremos manter. Para além de ser uma besta já, ele só tem 24 anos. Portanto, ainda vai evoluir mais. É possível que chegue muito perto dos 90 do overall daqui a três épocas. Agora, dupla de centrais. Coates. É um central... é bom central. Defende bem, tem bom físico, o que dá sempre jeito. Mas não é tão rápido assim. Que é uma coisa que eu gosto nos centrais é que eles sejam rápidos. E o passe também é relativamente fraco. Mas é um central que cumpre. Estão a ver? É aquele central que, em princípio, vai jogar bem na maioria dos jogos. Não tem muita margem de evolução. Não vai evoluir muito mais do que este 79. Mas acho que está aceitável. Por outro lado, o Ruben Semedo, também com 79 de overall. Mas com muito mais margem de evolução. Este também vai evoluir que nem um animal. Ele está com 22 anos. Tem um físico muito bom. Defensivamente também é bom. Tem mais velocidade que o Coates. Como podem ver aqui, vamos comparar. Estão a ver a diferença. O Ruben Semedo é o azul. O Coates é o amarelo. Portanto, o Ruben Semedo já tem mais velocidade. Ainda vai ter mais daqui a umas épocas. Portanto, o Ruben Semedo também é um jogador que nós vamos querer manter no plantel a todo o custo. O Rui Patrício, o titular indiscutível da baliza. Não sei porque é que eles mantêm aqueles atributos. Velocidade, remate, passe, tribo. Mas pronto, vocês sabem que o Rui Patrício é o nosso deus da baliza. Rei Patrício é o número um. E agora chegamos aos laterais que penso que é um bocado opinião geral. São o ponto fraco da equipa. Quer na vida real, quer aqui no FIFA. Se bem que no FIFA eles não são tão maus quanto isso. Reparem que o Ziglar tem uma boa velocidade. Defensivamente também não é mau de todo. O passo é que é um bocadinho mau porque dá jeito eles terem bom passo. Nem que seja para os cruzamentos. Ele por aquele gráfico até parece bom, mas só tem um overall de 76. Por outro lado temos aqui o João Pereira que também não parece um alto todo. A questão é que o João Pereira já está com 31 ou 32 anos. Vai para o último ano de contrato. É uma solução a muito curto prazo. Temos soluções melhores no banco até. O Scalotto acho que é superior ao João Pereira. E o Jefferson é superior a Ziglar. Como podem ver aqui o Scalotto é a linha amarela. O João Pereira é a azul. Portanto tem mais velocidade, mais físico e o resto é praticamente igual. E relativamente ao Ziglar com o Jefferson. O Jefferson é a linha amarela. Portanto são basicamente a mesma coisa. Mas o Jefferson tem a vantagem de ter melhor remato. Vamos então passar para o banco de suplentes. Temos aqui André que é um bocado uma incógnita. Poderá ser uma boa alternativa. Mas não tem assim tanta margem de evolução quanto isso. Porque ele já tem 26 anos se não me engano. Depois temos Elias que é um excelente suplente. É um jogador que tanto pode jogar a médio defensivo como a médio mais avançado. Não compromete. É um bom jogador para ter no banco. Campbell e Markovic. Os dois emprestados. Os dois médios direitos. O que é pena dar a gente tentar utilizar um deles pelo menos a segunda avançada. Vamos fazer isso várias vezes provavelmente. E até a médio esquerdo. Mas são dois bons jogadores que são bons para sair do banco. Ou até para jogarem titular em algumas vezes. São jogadores muito semelhantes ao Gelson Martins. Como podem ver aqui os atributos são parecidos. O Campbell por acaso tem ali muito mais físico do que o Gelson. O que poderá dar jeito em algum tipo de jogos mais específico. Depois o que é que temos mais? Bruno Cesar médio esquerdo. Que também é um jogador que se calhar é dispensável. Poderia ser uma alternativa também à defesa esquerda. Mas ele é médio esquerdo. Portanto não se vai dar bem à defesa esquerda. Beto bom suplente para guarda-redes. Vamos manter pelo menos nesta época. Vamos mantê-lo. Castanhos. O Castanhos eu tenho uma certa esperança em relação a ele. Porque reparem. Ele tem 76 de overall. E é jovem. Tem 22 anos. 22 ou 23. E se compararmos aqui com o Bas Doss. Ele tem mais velocidade. Tem mais dribble. Tem mais passe. O remate está ela por ela. O físico também. Só perde no aspecto defensivo. Eu acho que o Castanhos a médio prazo vai acabar por ganhar a titularidade. Também não estou a contar ainda com contratações. Estou só a falar dos jogadores que temos neste momento. Aliás, até vamos pô-lo já a titular. Exatamente. Mas temos aqui Mateus Pereira. Que possivelmente será emprestado. Tem boa margem de evolução. Mas para já não vai ser muitas vezes opção. Bruno Paulista. Hum. Não sei. Acho que não vai ser muito útil. Paulo Oliveira. É o nosso melhor central dos que não são titulares. Portanto tem que estar no banco de suplentes. O Douglas. Será o quarto central. Vamos utilizá-lo poucas vezes. Até porque ele não tem muita margem de evolução e 74 de overall. Não é nada de especial. Meli. É novo. Eu sei que pode evoluir. Mas... Não me parece que vá ser muito útil. Petrovic. A mesma coisa. 71 de overall. O que é isto? Possivelmente o Palhinha que está emprestado quando voltar vai ser muito superior ao Petrovic. Caso veia Yuko. Terceiro guarda-redes. Está aqui só por existir. Porque também não vamos utilizá-lo. Chegai. A mesma coisa. Não vai evoluir o suficiente para poder vir a ser um titular. E esse palo, bicho, eu já nem me lembrava que ele existia. Pois é. Ele está lesionado na vida real. Aqui não. Será esta a equipa base neste momento? Ok. Vamos só aqui agora ao escritório. Ver as mensagens. Que provavelmente não é nada de especial. Penda de camisola. Já sei que tenho que fazer 30 mil euros. 30 mil euros? Não. 30 milhões. 30, caralho. A taça internacional europeia é a taça amigável que eu escolhi para fazer. Que não é nada amigável porque ganhando-a recebemos 10 milhões. O que vai dar muito jeito para contratar jogadores. Lesão de Adrian Silva. O que é que diz? É possível que esteja disponível para o início oficial da época. Mas não deverá estar a 100%. É pena. Vai falhar este turnê amigável. Mas antes falhar jogos amigáveis do que jogos oficiais. Isto aqui é o olheiro. O nosso olheiro. Eu vou cagar completamente nos olheiros do FIFA. Porquê? Porque existe uma coisa chamada... Como é que é? Internet. Que dá mais jeito do que estar a seguir estes tipos. Aliás, o que eu vou fazer... Eu já tenho uma lista de preferências. Que eu vou-vos mostrar daqui a nada. Mas o que eu vou fazer é... Eu vou pedir a vossa opinião sempre que for contratar um jogador. Vocês digam já quais são os jogadores que aconselham a que eu contrate. E eu, no próximo vídeo, vou escolher os que achar melhor. E vou tentar contratá-los. Portanto, cá temos a nossa lista de preferências. Hugo Mauro, defesa de direito do Celta de Vigo. Ricardo Pereira, defesa de direito do Nisse. Eu acho que este vai ser complicado porque eu acho que ele ainda é do Porto. Eu acho que ele está só emprestado ao Nisse. Não tenho a certeza, mas acho que sim. João Cancelo já era fixe nos FIFA's anteriores. Neste continua a ser. Este Jed Vaj... Não sei como é que se pronuncia. Desculpem. Mas eu estive a ver e também tem uma margem de evolução muito boa. E não é mau de todo para já. Ou seja, eu estou a tentar contratar jogadores não para serem bons daqui a 3 anos mas que neste momento já sejam alguma coisa decente. E que na próxima época já se consigam afirmar mesmo definitivamente. Estão a ver? Podemos pensar a médio e longo prazo nas contratações. Amavi, defesa esquerda do Aston Villa. Jethro Williams, defesa esquerda do PSV. Abdul, defesa esquerda do Schalke. Mas este eu também acho que está emprestado. O Johnny do Celta de Vic também. Defesa esquerda de 22 anos. E depois avançados temos Giovanni dos Santos. Que tem ali um valor de mercado de 19 milhões. Talvez consigamos por menos. Não sei. É um bom jogador. Acho que podia ser útil. Angelo Correa. Ponta de lança do Atlético. Este por ser do Atlético e por ter 21 anos. É capaz de ser complicado. Eles devem pedir bastante. Milik. Grande avançado. E parece-me acessível. O valor dele ronda aos 15 milhões e 22 anos. Tem uma grande margem de evolução. E por fim este Antonio Sanabria do Betis. Que também é avançado de 20 anos. Esta é a lista de preferências para já. Destes jogadores que aqui estão. Quais é que acham que vale mais a pena contratar. Eu vou perguntar quanto é que querem por eles. E já vamos ver isso. Antes de avançarmos. Porque ainda estamos no primeiro dia da carreira. Os treinos. O que é que vamos fazer? Nós vamos apostar mais nos jogadores jovens. E com mais margem de evolução. Por exemplo. Gelson Martins é obrigatório. Vamos fazer este treino de bater adversário. De dificuldade difícil. Fez a central. Ruben Semedo. Obviamente. Ruben Semedo vai ter que ficar uma besta. Vamos apostar tudo nele também. Castanhos ou Alain Ruiz. Vamos pôr o Alain Ruiz também. Porque eu acho que ele. Vamos pôr aqui manter posse de bola. Porque eu acho que ele também vai evoluir bem. Campbell e Markovic também são jogadores com boa margem de evolução. Mas como sabem estão emprestados. Não vamos pô-los a treinar. Porque não vamos estar a querer valorizar jogadores de 8 dos clubes. Certo. Aqui nos médios não há nada assim que pareça que valha a pena. O William já é a besta. Portanto não é por aí. Vamos pôr o Gelson a treinar outra vez. Para já vai ser estes os treinos que vamos fazer. Vamos pôr o Ruben Semedo a manter a posse de bola. Eu não vos vou mostrar todos os treinos daqui em diante. Vou-vos só mostrando ocasionalmente. Mas eu vou fazê-los. Portanto mesmo que eu não esteja a mostrar-vos os treinos. Fiquem sabendo que eu os estou a fazer. Eu queria simular tudo. Enganei-me. Agora vamos só fazer um deles. Fez um B. Boa Gelson. Muito bem. Simular tudo agora. I-A-A-B-D. Nada mau. Nada mau mesmo. Falta uma coisa antes de avançar também. Que é vender jogadores. Mas vamos pôr já os jogadores que queremos na lista de transferências. Que dor no meu coração. Verão e o Mané emprestado dois anos. Estes são os jogadores que temos emprestados. Miguel Lopes, Barcos, Teoguterres, Zelda, Neverton, Ryan Gold, Yuri Medeiros, Tobias Figueiredo, Jonathan Silva Tanaka, André Geraldes, Wallison, Podense, Francisco Geraldes, Palhinha e pronto. Agora emprestados ao Sporting. Temos o Coates. Mais uma época. O empréstimo dele era duas épocas. Estamos na última época de empréstimo. Markovic por uma época. Kampel por uma época. Melli por uma época. E pronto. E são estes quatro. Agora os jogadores do Sporting mesmo. Rui Patricio obviamente vai ficar. João Pereira. Vamos pôr para a lista de transferências. 32 anos no último ano de contrato. E claro a mesma coisa. Vamos pôr para a lista de transferências. Bruno César. Vamos vender porque é um médio esquerdo que eu não vou querer utilizar quase nunca. Mateus Pereira. Não vamos vender mas vamos emprestar. Paulista. Eu sei que ele é jovem mas não vale a pena estar a emprestar. Vai ser mesmo para venda. Petrovic. Empréstimo. Só não é venda porque não podemos porque ele veio a esta época. Ele está feliz e pronto a jogar. Mas vai ser emprestado amigo. Desculpa. Mas só por causa desse bigode. Senão até ficavas. Mas com esse bigode ninguém joga no Sporting. Spalvis. Vamos emprestar. Esgaio. Vender mesmo. E é isto. Petrovic, Spalvis e Mateus Pereira para empréstimo. João Pereiras e claro Bruno César Paulista. E Esgaio para venda. Está na hora então de avançar para o primeiro amigável. Mas entretanto vamos ver o que é que respondem. Interesse em Ricardo Pereira. Pois. Ele é do Porto. Está emprestado. Não vai dar. Pois. O Abdull sempre estava emprestado e é do Chelsea. Portanto... É para esquecer. Giovanni dos Santos. 35 milhões e meio. Ele não é assim tão bom. Hugo Malo. Defesa de direito. 29 milhões e meio. Tão caro. João Cancelo. 24 milhões. Também tão caro. O Bayer Leverkusen pelo Tino pede só 10 milhões. O Aston Villa pede 12 milhões pelo Amavi. O que também não é mau de todo. Jethro Williams 17 milhões e meio já. Começa a ser muito caro. A Celta de Vic pelo Johnny pede 15 milhões. E... António Sanabria. Ele junta-se recentemente ao Betis. Portanto não estão a querer vender. Ok. Vamos tentar fazer uma proposta por este lateral direito. Bem, vamos tentar avançar primeiro o João Pereira em troca. O João Pereira que vale 3 milhões neste momento. O valor do mercado. Portanto eles estão a pedir 10. O João Pereira vale 3. Portanto vamos tentar dar 4 para já. 3 e meia é melhor. Não vão eles aceitar logo os 4. Pronto. E agora este Amavi que é a defesa esquerda. Portanto ficávamos já com os dois laterais mais ou menos orientadas. Vamos oferecer neste caso o Ziggler. Ziggler que vale 5 milhões. Já é alguma coisinha. Eles estão a pedir 12. Portanto vamos dar 4. Dá 9 milhões. Olá, mister. Esperava que fizeste algumas experiências com o que aquela me desse uma oportunidade. Ou fazes o bigode ou não jogas. É que este gajo nem camisolas vai vender. Como estão aqui a ver o nosso grupo é com o Deportivo, o Leon e o Spartak no escovo. Portanto bastante acessível pelo menos para ficarmos em segundo lugar. Vamos então ao nosso primeiro jogo da época contra o Leon. Será este o nosso primeiro 11? O 11 que vocês já tinham visto com Elias no lugar do Adrian. Neste primeiro jogo vamos com a equipa na máxima força. Também é contra o adversário mais difícil do grupo. E aí vamos jogar em Ultraford ou carassas. O William também tem um bigode como o Petrovic. Está a aprender com ele. Espero que não aprenda a jogar com ele também. Olha para isto. Defende bem equipa. Defendam bem Rui Patricio. Gelson. Tu partes bem. Olha para isto. Que jogada Gelson. Brian Ruiz. Brian Ruiz. Desmarca o... Olha. Passou. Basdost. Oh. Que falha. Partiu todo Gelson. Passa para o meio. Remata. Oh. Olha a pressão que eles nem respiram. Nem passam do meio-campo agora. Olha o escroto. Basdost. Remata. Que defesa. Ainda não aprende muito bem a marcar cantos neste Fifa. Ya. Como se nos outros Fifas eu soubesse marcar cantos. Bora Elias. Remata. Oh. Não deixa. Não deixa passar. Ah Patricio. Bem jogado. Ah. Volvo a Gelson. Ah. Então. Bateu-lhe no calcanhar. William a fazer de flanqueador. Com a sua velocidade estonteante. Olha para isto. Jefferson. Cruza. Para a cabeça. Do Basdost. Vai ser. Já está. Quem foi ele. É o Castanhos. A golo. Um zero. Bem jogado. Não era este o objetivo da jogada. Mas foi golo. E aquela senhora estava ali um bocado perplexa. Como isto é um jogo amigável. E nós queremos no fundo dar tempo de jogo a vários jogadores diferentes. Vamos fazer já as três substituições. Alan Ruiz. Vamos tirar o Basdost. Que é o que está mais cansado. Campbell. Para o lugar do Gelson Martins. Que o Gelson vai ter que se titular outra vez no próximo jogo. Vamos possivelmente tirar o Brian Ruiz. E pôr o Bruno Cesar. Só bem porque ele está aqui. Isso. Gandelias pá. Jesus. Que jogada. Que jogada. Aí está Castanhos. É vai bizarro. Que falha. Está bem que foi com o pé esquerdo. Mas podia ter feito melhor. Aí está Castanhos outra vez. Simulação. Para o meio. Remata em jeito. Atrapalhou-se todo. Depois ele saiu lá casete. Até por seguida. Lá casete. Também era um jogador que tivemos na carreira do FIFA 15. Não. Ai ai ai. Está Campbell a desmarcar o escroto. Vamos escroto. Porque é que não está ninguém na área? Olha. Olha. Oh meu Deus. Que jogada do escroto. Marca. Não. Não. Foi o Castanhos em pedir o golo. Oi. Patrício. Então. Tira. Tira daí. Tira. Bem. Bem. Campbelt. Nas tarefas defensivas. Muito bem. Corre. Corre. Isso. Boa. Bora escroto. Bora escroto. É o golo da tranquilidade. Não é preciso porque acabou. 100% vitoriosos. Zero golos sofridos. Mais novidades. Interesse em Angel Correia. 27 milhões e meio. Ok. Esquece. Milik. Ah o Nápoles contratou agora. Não sabia. Não sabia. Portanto não podemos contratá-lo também. E vamos já fazer mais este jogo. Vamos já fazer mais este jogo amigável. E vamos experimentar esta equipa desta vez. Alan Ruiz a avançado. Markovic a segundo avançado. Paulo Oliveira a central. João Pereira a defesa a direito. E Ziglar a defesa esquerda. Anfield. E agora é Anfield. É um torneio que quer por a Inglaterra toda. Vamos embora. Bora Alan Ruiz. Remata já daí. Isso. Olha o Markovic. O que é que foi isso? Hum? Markovic. Está rápido Markovic. Isso. Partiu os todos. Olha para isto. Olha para isto. Markovic. Ah eu remata aí. Petitinhozinhozinho. Aí está Brian Ruiz. Com a sua velocidade estonteante. Brian Ruiz o jogador mais rápido da história. Bolt. O Zane Bolt do futebol. Brian Ruiz. Meu deus. Meu deus. Ah. Vai ser. Não. Caca. Pareceu um homem loide a estar à baliza. Vamos Markovic. Olha. Já está. Ui. Ui. Muito bem Paulo Oliveira. A começar o ataque. É o maestro desta equipa. Olha para isto. Desmarca completamente. E exatamente. Está fora de jogo. Remata a mesma. Aí era um ganda golo. Quando estamos na pequena área falhamos. O gajo remata das couves e marca. Como é que isto acontece? Estamos a dominar. Estamos a tomar mais oportunidades. Estamos a... Alan Ruiz. Alan Ruiz remata. Não. Consegue marcar-te. Isto está a ser um massacre. Vamos meter o André, o Bas Dost e o Campbell de lado esquerdo. E passamos o Markovic para a lá direita. Portanto sai o Gelson Martins. Vamos lá. Bas Dost. Bem jogado. Isso. Olha o André. Olha o André. Olha o André. Falha. Faz a jogada toda perfeita e depois falha na baliza. Agora este gajo morre. Vamos por aí atacante porque eu estou a sentir que nós estamos a jogar muito. Só está a faltar é o golo. E isto é que estamos a jogar muito. Estamos a jogar tanto. Bem, bem, bem. Olha. Já está. André. Tens que marcar André. Remata. O que é isso? Olha. Doce. Cabeça. Em cima da linha. Não pode. O que é isto? Como é que ainda não estamos a ganhar este jogo? Aí está André. Remata André. Tira. Caraças. Cadê a defesa? Ai. Tira. Não. 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 Não pode. Um jogo todo a massacrar os gajos e vai lá uma vez e mais. Bora. Doce. Falta pá. É falta. Claro. Vamos lá tentar marcar este gol pá. Olha. Ele é este. Colasso. 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 Marecíamos. Não tínhamos de perder este jogo. Não merecíamos de perder este jogo. Não merecíamos de perder este jogo. Perfeito livre. Bem. Este final de jogo está maluco. Não podemos tirar a bola a estes gajos agora. Fazer uma última jogada de ataque. Estamos a deixá-los fazer o que querem. Não pode. Não. 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 Que ganda defesa. Que ganda defesa no último segundo. Que defesa monstruosa. Rei Patrícia. E agora é o contrato. Aqui era o gol pá. Agora era o gol ali a cá. Vamos ser para roubar. Era o 2-1. Espero que tenham gostado Manés. Primeiro episódio deste modo de carreira. Vamos acabar por aqui. Dêem as vossas sugestões. Já sabem. Defesa em direita. Defesa esquerda. Ponta de lança. E possivelmente extremo esquerdo também. Digam aí os jogadores que podem eu contratar. Que no próximo episódio vamos arrancar em força com as contratações. Para já foi isto. Muito obrigado por todos os vossos likes e comentários. Muito obrigado por todo o vosso apoio. Já sabem. Fiquem bem. Até à próxima. E que Mané esteja convosco. Tchau.